Quem sabe fazer repente, canta verso no improviso Pra quem pode aproveitar, esse mundo é um paraíso Quem semeia temporal, colhe chuva de granizo Pra servir a Deus eu faço de tudo que for preciso Porque Ele é responsável, até pelo chão que piso Quem aprova o casamento, traz no dedo uma aliança Pra quem nunca teve nada, Deus é a nossa esperança Quem ralou a vida inteira, hoje está com ela mansa Meu passado eu tenho escrito no caderno da lembrança Por isso tenho saudade, do bom tempo de criança Quem é firme no serviço não fica sem fazer nada Pra quem nunca trabalhou, calo na mão, é piada Quem não conhece meu jeito, diz que sou cara fechada Mas eu sempre fui direito, não gosto de coisa errada Eu nunca fui boiadeiro, mas sou dono da boiada Quem se casa com rainha, leva uma vida de rei Por intermédio do papa, virou santo, mó sofrer Quem só nega, corre risco de cair nas mãos da lei Vou dizer outra verdade, confirma do que falei Só confirma em muita raça, se chega onde cheguei Tudo verdade Quem sabe fazer repente, canta verso